Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar algumas coisas que eu tenho da Moana, que é a minha princesa da Disney favorita. Então, amiguinhos, esse aqui é o Bonnet, que é do meu aniversário do ano passado. Então, amiguinhos, eu tenho esse barco, né, que foi minha mãe que fez, aí tem o Heihei e o Pua. Aí tem a Moana e tem o Remo dela. Aí também tem o Pai da Moana, outro Heihei e o Maui. Também tem o Maui nessa versão aqui maior. Tem essa Moana aqui e tem a Moana Bebê, que é muito fofa. E ela vem com essa tataruguinha aqui, olha. Ah, e tem essas bonecas aqui, que foi minha madrinha que fez. E aí E aí Agora eu vou mostrar a minha coleção de roupas. DC Super Hero Girls, que são meninas, ou melhor, super heroínas e super heróis que estudam numa escola onde é só pra esse tipo. E eles treinam, eles treinam e fazem várias coisas, tem até uma série e eu assisto. Então, aqui tem a Super Girl, prima do Superman, Harley Quinn, Harley Quinzel ou Alerquina, que ela é uma vilã, mas está na escola. Junto com a Poison, que também é a melhor amiga da Harley e também é uma vilã nos quadrinhos junto com a Harley, mas na série animada ela é uma heroína junto com a Harley. Aí, a mais famosa Mulher Maravilha ou Wonder Woman e o seu laço da verdade. Aqui temos a Batgirl E... Será que ela é um cego ou é uma garota normal? Não saberemos isso. Então, amiguinhos, como vocês devem saber, essa série ela foca mais nas super heroínas, já que os mais conhecidos são super heróis. E essa série pegou algumas heroínas de quadrinhos da DC Super Hero, que é uma marca barra empresa que faz história de quadrinhos de heróis. E essa série, como eu disse, é mais focada nas super heroínas. A única que eu conhecia antes de ver essa série era a Mulher Maravilha. Depois que eu vi a série, eu conheci a Batgirl, a Poison, Harley e Supergirl. No começo da série, eu achava até que elas eram filhas dos super heróis, por não saber que elas existiam. E... Essas super heroínas foram mais esquecidas, por causa que elas eram mais focadas em quadrinhos. Não tiveram como Batman, uma série animada. O Superman também teve até a série, né? E o Batman teve seus filmes. Mas essas super heroínas, não. Até uns anos atrás, teve filmes de alguma delas. Tipo, A Mulher Maravilha teve um filme recentemente. Acho que foi no ano passado teve um filme. Então, amiguinhos, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E dá gostei! Tchau! 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 Tchau!